Música Do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Salve o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Quem está feliz com Jesus? Cinco anos de uma porta que Deus abriu. É para glorificar o nome do Senhor, né? Glórias a Deus, aleluia. Porque agindo Deus, ninguém pode impedir, aleluia. Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima. Ele cumpri o que prometeu. Eu vou dar a volta por cima. O que passou, passou, chega de chorar. Eu vou dar a volta por cima. Tudo que eu vivi foi uma lição. Eu vou dar a volta por cima. Eu vou dar a volta por cima. Olham para mim, já julgando o meu final. Esqueceram que o meu Deus é um Deus do sobrenatural. Um Deus que dá valor a quem o mundo humilhou. O Deus de uma virada em sua vida decretou. As vezes a gente erra tentando acertar. O nosso nome vira o alvo de quem quer acusar. Mesmo machucado, temos que continuar. Quem obedece aqui embaixo, amanhã por cima vai estar. Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima. Ele cumpri o que prometeu. Eu vou dar a volta por cima. O que passou, passou, chega de chorar. Eu vou dar a volta por cima. Foi uma lição. Eu vou dar a volta por cima. Aleluia! Chegou o dia de você dar a volta por cima. O tempo de chorar acabou. Agora é o tempo de sorrir, igreja. Calamandora, Súria. As vezes a gente erra tentando acertar. O nosso nome vira o alvo de quem quer acusar. Mesmo machucado, temos que continuar. Quem obedece aqui embaixo, amanhã por cima vai estar. Quem impedirá o agir de Deus? Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima. Ele cumpri o que prometeu. Eu vou dar a volta por cima. Chega de chorar. Eu vou dar a volta por cima. Tudo que eu vivi foi uma lição. Tudo que eu vivi foi uma lição. Eu vou dar a volta por cima. Se prepara, igreja. Vai virar. Vai virar. A página da sua história. Quem crê, igreja? Glorifique, igreja. Vai virar. Vai virar. A página da sua história. O meu Deus vai virar. Declare, igreja. Vai virar. Vai virar. A página da sua história. O meu Deus vai virar. Vai virar. Vai virar. A página da sua história. O meu Deus vai virar. Vai virar. Vai virar. Vai virar. Quem impedirá. O agir de Deus. Eu vou dar a volta por cima. Ele cumpri. O que prometeu. Eu vou dar a volta por cima. O que passou, passou. Chega de chorar. Eu vou dar a volta por cima. Tudo que eu vivi. Foi uma lição. Eu vou dar a volta por cima. Aleluia. Só quem crê, só quem crê. Aplauda o seguro em nome de Jesus. Amém? Eu quero agradecer a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Eu vou dar a volta por cima. A CIDADE NO BRASIL